Chegou a hora de montar a seleção do primeiro turno do Brasileirão a sair. Simbora! No gol, Cássio, decisivo e em grande forma aos 35 anos. O Marcos Rocha cresceu demais de produção e merece a vaga na lateral direita. Esse aqui é unanimidade na zaga e ainda é artilheiro, sete gols para o Paraguai e Gustavo Gomes. Como dupla dele, Nino, zagueiro de velocidade, antecipação e muita qualidade com a bola. Luan Cândido do Bragantino fecha a nossa linha de defesa, excelente no apoio e não à toa faz os seus golzinhos também como lateral esquerdo. De volante, o cara que vai carregar o piano e ainda sair jogando com classe. Guardem o nome dele, tá? André. E aí eu optei por um trio de meias. Começamos com o craque a sair do mês de junho, Gustavo Scarpa. Esse aqui deita faz tempo, líder de assistências e grandes chances criadas, Arrascaeta. Para completar, uma grata surpresa, tipo Colômbia, John Arias que vem arrebentando no Fluminense. No ataque, toca para o Caleri que é gol. O craque ia sair de abril e maio, tinha que estar por aqui, né? Ficou fácil de adivinhar a última, né? Faz o L, rapaziada. Doze gols e contando para Germancano. O técnico, apesar de não estar liderando, é sim Fernando Diniz, dono do melhor futebol do Brasileirão. Eu tô enganado. E aí a seleção fica assim no campinho. Logicamente, muita gente boa ficou fora, mas faz parte. Corneta aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.